Nosso motora na cozinha, pessoal, é meu bom Fabrício, chefe Fabrício. Estivemos reunidos recentemente e ele nos presenteou com uma belíssima receita, baita cafezão da manhã. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê, acompanham o desfecho, o que aconteceu, o que ele está nos apresentando. Vou deixar nas descrições do vídeo, bem embaixo aqui, pessoal, o encontro que nós tivemos recentemente, nesse final de semana. Vou deixar também, pessoal, a apreciação de vocês, mais uma receita, oferecimento do meu bom Fossat, mais o motora na cozinha, aonde que ele faz um pudim no pote, na panela de pressão. Desejo a vocês bastante felicidade, sucesso e recebam aí o nosso abraço fraterno. E aí pessoal, no programa de hoje, nosso motora na cozinha, é o chefe Fabrício. Conta para nós aí, chefe Fabrício, qual que é o menu aí para acompanhar o café. Quebramos o galho, mais ou menos, mais ou menos aí, o Anonymous Gourmet aí. É. É internacional ali, para a gente não passar fome, a gente tem que aprender a cozinhar. É, e o que você vai fazer para nós hoje aí? Hoje vai ser um cafezinho passado aí, paulista, uma torradinha, aquela cuca, né? Da maçapão lá de portão, com mais uma mexerica aqui do Sérgio Donzan ali, uma bananinha ali, da roça dele, que tem do quintal lá, tem uma rocinha lá, de uma horta, né? E aí vamos prestigiar aqui com muita graça aí, juntamente com o meu amigo aí. Tá aí, ó. Olha aí, pessoal. Vamos para a parte da mortadelinha, o pão, o gui, tudo certo. Nos preparos da torrada. Vamos ver como é que vai ficar, né? Aos comandos aqui do chefe Fabrício. Agora vamos colocar ali um queijo, depois a mortadela. É, aquela tradicional torradinha aí que... Show. Aquela que o pessoal gosta, né? De manhã cedo, aquele cafezinho passado, para começar o dia. Quando é que você está de volta novamente, meu bom? Aqui no Santa Catarina, voltando a São Paulo, ao Brasil. É. Agora mais constantemente vou estar passando aqui. Estou gostando da receita. Corre até o risco de ter o almoço aí, mais tarde aí. Opa, olha só. Tem um prolongamento de conversa aqui, para matar a saudade. Sempre tem uma prosa a mais, então a gente vai prolongando o almoço ali. A gente não tem um cardápio ainda, meio definido, né? Show. Mas não é muito difícil de escolher também, né? Não, não, não. Rápido a gente define também, né? Mas você sabe, né, que se a gente... Opa, vai ali, olha pessoal. Olha a técnica. Técnica. Aqui, fechando. Agora vai ao fogo. Mas você sabe, né, meu bom? Que se nós fizermos um roteiro, aí não fica legal. Tem que ser tudo na hora. É um imprevisto. E como vim no Brasil aqui visitar o pessoal aqui em Santa Catarina, aqui, que mora realmente no nosso coração, né? Opa. Representa a gente aqui em Santa Catarina, hein? Sérgio Dozan e a Dona Ana, né? Com muito respeito aí. Opa. A gente tem uma enorme satisfação. Dona Ana. Sempre de ser lembrado, de lembrar deles. É, Dona Ana. Mas está aqui no coração aí dos santos. Legal. Dona Ana está lá nos Estados Unidos de Curitiba, meu bom. Boa. Um grande abraço para a tia Ana aí, que Deus te ilumine aí. A todos aí. Legal. Que está aí na rodagem, aqui na BR-101, né? No Penha. É muito bacana. Mas está a saudade aqui da terra amada aí, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Joia, joia. Pessoal, daqui a pouco eu volto ali com o resultado. Aproveitando o intervalo, pessoal, enquanto esperamos as quitutes do meu bom, e o Fabrício ficarem no ponto. Deixem o joinha. E se você estiver gostando, se inscrevam em nosso canal. Sejam bem-vindos. E... Segue o fluxo. Olha aí, pessoal. Vão vendo. Vão vendo. Ali, ó. O queijinho já está escorrendo. Merda, é do céu. Ah, mais do que bom. Olha aí, pessoal. Olha o cardápio. Hã? Pãozinho. Queijinho. Mortadela. Cuca lá do portão. Ô, meu bom Leonel. Olha só. Cuca do teu vizinho aí, hein? Olha só. O Fabrício, aquele que eu falei que mora ali no portão, é esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão aí, ó. Cafezinho. Legal, legal. Obrigado, Fabrício. Dá pra continuar a viagem ou não dá certo? Mas antes vamos comer tudo. Não, mas estamos sem tempo. Digo assim, eu acho que isso suple um pouquinho, até mais um pouco. Legal. Os carimis aí. Ô, legal, legal, legal. É a substância. Vai forrar. Vai forrar a barriga. Pessoal, vou comer. Até depois.